LB Único produziu, é porradeiro, tá? Minha na régua, cara de safada Conjunto incompleto da labela máfia Gosta do perigo, só fumada braba Tem Barbie de PCX, ninguém entende nada Gosto daquelas que joga e não para Muito cheiroso, tá sempre trajado Sorriso, um tiro quase que me mata Muitas e gente quase que me mata Ela me liga pra dar um pente De vestir de coisa igual não tem É bola em cima de mim, mostra a cor da faixa Sabe que nós já tem Eu treino a do de Nike, ela de fara Chovendo o grano enquanto ela se faz Ela me beija com gosto de pack Nunca mais quis sair fora da base Desce o uísque de aquilão, brinda a melhor face comigo Mostra que nós tá sozado Enquanto o meu som desliza nessa base Tu desliza em cima do pai Mostra que é a mais faixa rosa do baile E deixa que eu leia o teu corpo em braile Você sem roupa fica mais style E a sua melanina causando destaque E ela pede que bate Faixa rosa tá na casa Ligo não entende nada Quando ela ginga geral fica olhando Querendo entender o que tá acontecendo Fica esperto que ela é brava Faz tu gama na sentada Não se apaixona, não quer compromisso Ela é puro golpe, perigo tá tendo Mano não pode se emocionar A raba dela te tira o ar Que delícia de decote Prota já tirando o short Mano não pode se emocionar A raba dela te tira o ar Que delícia de decote Com as faixa rosa eu passo mal Faça mal E se venha só sentada letal Com as faixa rosa eu passo mal Faça mal E se venha só sentada letal Essa beatique é do cara Roupa de grife, perfume importado De rolha de pescente na favela Sempre posturada com a amiga do lado Ela não liga pra status Só que eu fudei e deixe abaixo Irmão baseado Gosta de fazer aventura bebendo E os que subirem e descendo de quadro Vá e tosse ela é Sabe bem o que quer Toda bandida na cama e depois que tu se apaixona Ela mete o pé Bolsa da Chanel, te levei pro céu Mas é só por essa noite, fica por isso Me liga quando quiser Se me vê de dry fit ela encosta de costas em mim Amo a cara de puto, jacaré no pano esfinim Em caixa gostoso estipando, manda o quadradinho Essa filha da p*** quer me dar Rebola, vem de latim Ela é toda gostosa mas ela sempre me deixa Na ponta do pé Vem na minha garupa empinando a bunda Na tênera A calcinha de renda era tão pequena Era tudo tão saco Depois da revoar aquela prata sem nada Sua garra de frio parece leô Com a fala ofegante ela arranha minhas costas Com força, senta com força Pedindo tapa na bunda Me dando beijo na boca Máquina de fazer amor gostoso Pousa de cinco ela corta o garoto Tudo de novo Eu não adoro essa vida Eu não adoro esse fosso Pose, flashes e cliques Se ela entrar na minha mente Ela leva até o meu coração de brinde Ela sobe meu pique, se ama Quando eu jogo sujo ela joga na margem Olha o noturno na hora da barra Ela chega de ouro Ela é preta, ela é cara, ela é chique Faixa pink E abaixo na cara uma selfie com drink Diz, diz, diz Hoje a noite acaba na velha suíte Diz, diz, diz Embrinde essa raba juntando por cima de mim Gostosinha Gostosinha Toda pela dela vem me levar pra perdição Me chamar pro fight care Me finalizar no chão Oh yeah Me deixando apontar do pé Tudo dá pra me ter na mão O pelo perigo é dobrado Ela é no ponto Fá Eu sou faixa preta e preta Como tua, meu cheiro Sem drama e sem medo Fatale de queiou Meia meta safada já te imaginou Tu sentando na vara gostosa Joga em cima do pai o bumbum Essa bitch é mais, mais Eu adoro a pesca Essa por se mexer Sem mim, 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 valor pra mim Que quer irá chupar meu rauch Vai ser mal Apaixonei na chupada fatal Com as faixas rosas eu passo mal Passo mal Viciei na sociedade letal Ela senta Como se o mundo fosse acabar Se não aguenta melhor nem tentar A tarde bicho te hipnotiza É muito mais perigosa quando tá na brisa Não dá pra imaginar Estouro champanhe mascado Detruda hidromassagem Hoje a gente faz amor Com S de sacanagem Joga essa rabo pra mim Com a calcinha na frente Antes do segundo rock Que é uma dose de gin Minha malvada não liga pra nada Ela quer sucesso por isso me liga Gosta de aventura de curtir a vida Ela quer prazer que é luxúria E se abre de arte ela nua Se a fada quer tapar na bunda Não pode me ver o que ela quer me dar Essa bitch é perigosa Com o seu shortinho e o seu iPhone rosa Ouro no pescoço As inimiga se incomoda Vem gente da Barbie e ela faz acontecer Seu perfume exalate o anti-vip rosa Elas faz macete quando desce Olha na minha cara, me enlouquece Eu sou vagabundo Mas esquece É o poder das faixas rosa Vagabundo pés Mande comunidade, elas vão roubar a cena Gostou um histório novo Hoje hoje tem baile na pen Com pouco gelo de coco Uma dose de bucanas O Red Boot dá asas As faixas rosas eu passo mal Passo mal Vem gente de lelé Faz faixas rosas eu passo mal Passo mal Vem gente de lelé LB Único produziu É porradeiro, tá? Tchau Vem gente de lelé Tchau 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 Tchau